Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal, dessa vez é um vídeo esconde-esconde aqui, né? Eu vi que vocês deram bastante like no último vídeo e dessa vez é um esconde-esconde aqui, que eu tô com o KSM, se apresenta aí KSM. Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o KSM junto com o feijão. Fala galera, aqui quem falou feijão junto com o Gabriel Chibata. Fala galera, quem tá falando é o Gabriel. Já decidimos. É, já decidimos e vamos lá. KSM nada, é o Gabriel Chibata, vai. Pode pular na teia, Gabriel. Peraí gente, peraí gente. Porra. Vai, vai. Pula, mano, que a gente tá doido. Me segue, KSM, você não conhece esses truques ainda. Ai, socorro. KSM, só me segue, velho. Eu já tô seguindo com a famosa esquina. Ô, deixa eu voar aí, tá demorando muito o bagulho. É, você é louco, tio, é assim mesmo? Não é pra quebrar nada, tá? Ô, tem alguém que tá no spawn ali aí, parado. Vem, Cassie. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu acho que o Marcos tá no spawn. Só vem aqui, velho. Quer jogar Minecraft? Nós tá. Onde você tá? Vou te... Ah, não, mentira, nós vamos ficar aqui. É sério. Eles não vão perceber. Por que que você saiu? Ai, vai começar a contar o tempo. Quando você saiu. Você já saiu, Gabriel Chibata? Não, eu não saí. Ô, gente. Pula esse cara que entrou na party. Quem é esse daqui que eu tô batendo? Claro, sou eu. Ele nunca vai ajudar gente aqui, cara. Você já desceu, Gabriel? Já. Já. Ah, então vai começar o tempo a partir de agora. Já tá escondido. Dez minutos, hein, cara. Eu duvido você me achar, Elzo. Poxa, cara. Tô do seu lado. Ah, não, cara. Eu vou estar batendo o caravento errado. Eu sei. Era só pra você saber, Elzo. Já encontrei, hein? Já encontrei. Vai nesse aduvado, tio. Olha aí o feijão no cacto, parça. Gente, me ajuda. Elzo, você tá me devendo uma. Eu não. Caramba. O Elzo ainda continua no mesmo lugar. E ninguém me vê, né? Valeu pelo impulso aí, amigo. Nada. Pô, tá no modo difícil, né? Deixa eu ver. Não, tá no modo... Não, tá no modo pacífico. Eu não perdi nada de... Não, agora tá no fácil. Não, agora nós vamos ficar com fome. É, no pacífico. Tá, então. Vai ser no pacífico. Não, mas nem vem. Vai morrer. Gente, eu tô fugindo até agora. Lógico que dá, cara. Se você der um combo nele, dá pra você matar. Não, então. Só por enquanto eu vou deixar no rolo fácil só pra ele matar. Valeu pelo impulso. Ué, eu já me transloquei, né? Por que você não ficou aqui? Tava tão bom, cara. Ai, morri. Eu não tô dentro do mapa. É sério, vocês não me deram espalponte. Eu dei sim, feijão. Não, eu tô aqui fora do mapa. Uhum, sim. Tá bom, ó. Para tudo. Que eu vou teleportar o feijão. Eu até achei. Eu vou até pegar o arquibete aqui. Eu botei no chão. Alguém me ajuda? Eu vou pegar um pouco de madeira. Enquanto isso. Não pode me ajudar. Agora, conta até 5 sem olhar. Pronto, galera, consegui esconder. De novo, caraca. Ah, deixa eu pôr aqui no... Pacífico. Sabia que ele ia me achar. Ô, Elson, me dei. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, ô Gabriel. Gabriel. Eu tô indo atrás daqui da... Eu tô indo atrás daqui da cama. Eu tô indo atrás daqui da cama. Vamos matar aqui, ô. Isola, isola, isola. Olha, você... Vocês dois ficam em volta aqui da cama e que eu vou subir. Não, isola você, feijão. Tá bom. Não, não. Fica um aqui. Ele já fugiu, caramba. Não é possível. Socorro. Meu Deus do céu. Só uma coisa. Um de vocês não é eu, tá? Oh, o cara bugou. Ah, não. Era você. Oh, um de vocês sou eu. E ele tá com a skin de um de nós, cara. Eu posso ter que estar disfarçado de um de vocês. Eu que não sou. Olha, eu vou soltar fogo daqui a pouco. Oh, tem que soltar fogos, hein, ô, KS. Só tem um. Não, você tem que soltar um monte, eu acho. Galera, quebraram aqui. Mano, os caras estão do meu lado e não conseguem me ver. Oh, eu acho que é tipo o JVNK que eles estão falando, hein. Sério, vocês passaram do meu lado. Oh, tem gente quebrou no parco ali. Sou eu, ué? É por causa que eles tinham construído errado. Eles puseram esse negócio aqui. Pegaram um bloco do criativo e puseram isso. Eu soltei quase um peck de... Ah, agora eu... Imagina onde eu nasci, gente. Adivinha. Voltamos aqui, galera. Cara, a gente tem que achar o KS. Ninguém me acha. Eu sou como a sombra. Eu falei, um de vocês sou eu. Já sei, já sei. Oh, tem que soltar fogos, KS. Nossa, eu já acho que... É o garoto que tá fugindo aqui, olha. É você. Não! Sou eu, sua mula. Sou eu, sua mula. Acredito ainda. É o Enzo! Peraí, ele tá com a mimisquinha, ele tá com a mimisquinha. Calma, sou eu, mula. Ele tá com a mimisquinha. Oh, ele tá com a mimisquinha. Mano, eu tô fazendo a festa aqui, os caras não tão vendo. Caraca. Mano, olha pra cama. Olha pra cama, caraca. Ah, sua merda, idiota. Eu nunca saí da cama. Os caras assim, pensando que eu saí da cama. Eu falei, não é possível. Aí você não fica acreditando em mim. Caraca. Bota quantos minutos? Caraca. Alguém vai pelo outro lado pra pegar o cais. Caraca, man. Me achei... Ah, não. Tá bugando, não dá. Pra ele, eu tô até transportando. Isola, 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 isola. Bye. Mano, a gente já me venceram porque tá bugado aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês pra essa série continuar. E valeu, galera.